E aí galera do E-Sport TV, meu nome é NaXD e o bate-papo especial de hoje é com o Cauã, campeão da Série C da LBFF, que agora vai jogar com a elite do Free Fire no Brasil. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conhecer mais desse novo menino da vila. Cauã, primeiramente eu quero agradecer por você bater esse papo aqui com a gente, pra gente conhecer um pouco mais da equipe do Santos, uma equipe que chega com força pra Série A da LBFF agora. E a primeira pergunta é Batata, o Santos tem os seus meninos da vila? Realmente tem, sim. A gente vem batalhando aí há vários meses, treinando firme e forte pra representar dentro do Santos. Na final, né Cauã, o Boss se destacou bastante no quesito eliminações, ele garantiu oito abates em apenas uma queda. Como é que é a dinâmica do squad de vocês? Quem que ruxa, quem que dá as caos, conta um pouco pra gente. O cabeça do time, né? Que é uma coisa que eu sempre falo no time, que o desempenho do time é sempre aquele que passa a caos. Então, o cabeça do time, o capitão é o Lobato, ele que é responsável pelas caos, toda estratégia de jogo. E o ruxador, né? Que é bastante importante, tanto pra segurar a posição, como pra pegar uma posição. E pra isso, a gente tem os xadu, né? Que tem aí o Sun One, o Boss, como você já havia falado. Eles contribuem bastante, eles fazem bastante kills. E o nosso time tá bem entrosado nesse quesito. E é basicamente isso, né? Cauã, nas semis, vocês passaram em segundo lugar. E aí, na final, além de terem terminado no primeiro, vocês já chegaram com tudo, garantindo buia logo na primeira queda. A live bombou no canal do YouTube da Esporte TV. Chegamos a 100 mil pessoas assistindo simultaneamente. Você já esperava tudo isso? Sim, esperava sim. É um jogo... O Free Fire é um jogo que tá crescendo cada vez mais no cenário de esporte. Então, com grande narração do Gordox, aí foi show de bola. E, assim, tem a crescer cada vez mais, né? O Free Fire é um jogo que tá explodindo aí. Se eu não me engano, ano passado foi um dos três mais assistidos do YouTube. É, e agora a gente tem toda uma divisão, né? A Série C, quem tem esse sonho de viver de Free Fire. A Série B, você começando a se tornar profissional, né? Então, uma divisão semiprofissional. E a Série A, que é quando você chega lá e alcança esse sonho. E é exatamente isso que vocês fizeram, né? Ir representando o Santos. Inclusive, essa chegada do Santos aí no Free Fire é o maior título que eles já garantiram dentro dos esportes eletrônicos. E veio na melhor hora possível. Porque, querendo ou não, garantiu vaga pra Série A. Como que você vê essa junção de futebol e Free Fire? Então, representar o Santos, realmente, é um peso, né? Porque, por ser um time que já vem dos esportes tradicionais, né? A torcida, a gente tem uma torcida bastante grande. Inúmeras mensagens todos os dias. Principalmente agora, que conquistamos aí o título da Série C. Eu só tenho a agradecer mesmo. Tá achando boa, então, essa junção de futebol e Free Fire? Tá achando ótimo. Principalmente pra você que representa o lado do Free Fire nessa junção. Sim, sim. Com certeza. E agora, chegando na Série A, tem clássico, né? Corinthians e Santos. E eu já sei que vocês têm a mesma queda fixa do Corinthians em Bermuda. Então, já vai ter trocação e aí, clássico, logo no início de queda. Só que, qual torcida pode ficar mais animada com esse embate? Vamos ver aí como é que vai ser, né? Nos treinamentos, se vamos permanecer ou não. Mas, vamos sim, né? Brigar por essa calça e vamos... São duas grandes torcidas, duas equipes fortes. E vamos ver aí, né? Como é que vai ser o desenrolar aí na Série A, nas quedas. Tá certo. E falando então de desenrolar, né? Chegando nessa Série A, dá pra sonhar com esse título já logo na primeira participação? Sim, com certeza. A gente tem um time bem entrosado, que vem treinando há vários meses. E a gente veio, já veio forte pra Série C e vamos continuar indo forte na Série A, não em busca de disputar a parte de baixo da tabela, e sim a parte de cima. A gente quer, cada vez mais, trazer grandes conquistas para a equipe do Santos. Cauã, então agora pra finalizar, manda um recado aí pra quem tá nos assistindo. Quero primeiramente agradecer a todos os torcedores, né? Foi um carinho imenso. E vamos cada vez mais nos desempenhar, treinar cada vez, continuar treinando. E pra trazer novas conquistas para os torcedores, né? Principalmente aí os Santistas, né? Tem um carinho imenso por eles. E é isso. Nosso time vai vir firme e forte pra Série A. Estamos só aguardando. Então não deixa de assistir e acompanhar o Cauã e a equipe do Santos Esportes na Série A. Obrigada por assistir.